Galera, olha que legal na Shopee o carregador da Motorola, vou deixar o link aí na descrição Carregador original USB tipo C, tá em promoção né Isso é bom porque esse preço aqui pessoal é bem perto de alguns carregadores paralelo que os caras falam que é bom E eu não recomendo, pega sempre carregador original, vale bem mais a pena E esse aqui é Turbo Power de 20W, então carregamento rápido né E o novo padrão tipo C aí, vale bem a pena viu galera Eu achei bem legal, por isso que eu estou trazendo para vocês, tá Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, o link dele está aí na descrição, acessa lá para conferir